Pô, geral, todos os times mudaram pra melhor, né, mano? Então foi... É pro nível desse split ser maior que o primeiro. Até então, eu fiquei decepcionadíssimo com essa primeira semana, tá? Se algum motivo pro Cheney ainda terminar de decisões com os players atuais, ele é inteligente, velho. Ele vem de uma... Cara, eu acho que o Cheney tá aí pra provar que realmente o cenário emburreceu, velho. Porque o Cheney sempre foi um jogador inteligente. Mas no passado ninguém via ele como, tipo assim, um gênio, necessariamente. O Cheney é muito bom, sempre foi muito inteligente. Sempre foi bom mecanicamente, mas ninguém via ele como um gênio. Ele era um dos bons jogadores daquele bolo. E hoje ele voltou a jogar e ele parece o Canyol, velho. Então, assim, ou o Cheney evoluiu de nível, parado, que não é impossível, mas tanto assim eu não acho, ou o cenário realmente, mano, deu uma emburrecida legal. Não, o Cheney é muito inteligente, velho. Eu lembro de conversar com o Peter depois sobre o Cheney, e o Cheney era realmente um jogador de outra prateleira, assim, em termos de QI. Mas isso não se sobressaía tanto antigamente, como parece que tá se sobressaindo agora. Vocês entendem a diferença? Tchau. Tchau.